A de amor A de amor A de amor Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer Com o vencedário da Xuxa Vamos aprender A de amor B de baixinho C de coração B de docinho E de escola F de feijão G de gentil H de humano I de igualdade J da juventude L liberdade M molecagem N natureza O obrigado B de proteção E de quero Quero R de viagem S saudade B de terra U de universo B de vitória X do que é Que é É Xuxa E Z Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer Com o vencedário da Xuxa Vamos aprender Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer Com o vencedário da Xuxa Vamos aprender Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer Com o vencedário da Xuxa Vamos aprender Vamos cantar Vamos brincar Alegria pra valer Com o vencedário da Xuxa